Na beleza da coxete No março do reggae, no março do reggae Eu sou o sábado do nosso pai Eu sou o sábado da Bahia Eu sou você, eu sou você E você é o sábado da Bíblia Liberdade e cura o sul Eu sou o sábado da Bíblia 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 A minha pele te abanduou, a minha palma, ou não, me salgando a luz do sol, me soltando a luz azul, venha com a gente a noite!